Olha, mas vai de ser animal em Angola, nunca dá ser pessoa, enquanto você tenta ser pessoa, você já te fizeram corno, ex-corno, aí dá uma faixa de fazer de você ser corno, nunca dá, mas vai de ser animal, meu irmão, você vê que até o cão mais refém do teu bairro, tem namorada, tá todo dia acuná, você vai na escola do bairro, tem sempre um cão acuná e você não, você dá muito tempo na punha, tu não tem que deixar dessa vida, meu irmão, não dá pra ser pessoa em Angola, mas vai de ser animal, você vê que até animal tem casa, governo pegou os cão, pegou os leão, as girafas, o elefante, até cobra, alimentaram o parque da Kisama, com direito à água, com direito à segurança, tem segurança lá, de cá, de animal, mas vai de ser animal, meu irmão, nunca dá, nunca dá, eu sinto mesmo inveja dos cães da bilhada canina, meu irmão, porra, cá não tem emprego, eu não, aqueles cães da bilhada canina, lhe dão treino, tem tratamento especial, ganha o salário, o cão ganha o salário, eu que tô aqui sempre a punanga, ou então vai de ser cão, eu quero ser cão, governo da doada, eu quero ser cão, nunca dá, porra, esse homem é fodido, meu irmão, essa vida nunca dá, mas vai de ser cão, porra. Tchau.